Fala aí galera, beleza? Estamos aqui no evento da guild, é galera, tá atrasado, mas estamos aqui, né? Trouxe aqui pra vocês, quem sabe empolga aí vocês de... você que tá voltando pro jogo procurando uma guild, né? Exaltete tá donando aqui, agora eu não sei se vocês vão querer entrar aqui ou em outra guild, né? Mas enfim, gente, o que importa sim, não é clickbait, é um evento que você pode dropar 4kk, né? Por quê? Porque ele tá dropando esse book aí, não sei se eu tô mostrando pra vocês, Mas é um book de força de ataque, né? Que ele aumenta o ataque, então ele é um book muito raro Que se você segurar ele e achar um comprador certo, com certeza você pode dropar até 4kk aí, 3kk É um book que tá valendo muito, né? E é um evento que lhe dá muita chance de dropar Por que que dá muita chance, Danrock? Porque ele é um evento que lhe dá 3 baú Se você donar a primeira etapa dá 1 baú, donar a terceira, a segunda etapa dá 3 baú Então você juntando aí pra comprar, né? Pra abrir, você tem a chance aí de dropar Esse book aí que é muito valioso Sem contar que você vai ganhar um buff Aumenta em 5% o paramento de acerto crítico e o tempo de recarga de habilidade do personagem Por 12 horas, né? Também mais uma coisa bacana aqui É o boss! É o boss muito bonito, não sei se vocês repararam aí na thumb, mas é um boss muito bonito Vamos esperar aqui o evento iniciar Lá dentro a gente vai passar a cal E eu vou entrar na cal aqui também Pra vocês ouvirem a cal da Exalted Opa! Começou, galera! Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Começou! Bom, gente! Então assim, vou falar pra vocês como vocês devem fazer aqui, tá? Não tem muito segredo Obviamente você vai seguindo a guild E aí tem que matar os boys que tá bem ali, ó Eles vão falando a cal aí Eita, meu Deus do céu! O que que aconteceu aqui? Ubisoft! Ah, esse aqui é errado Ó Não ataca os bichos que não é pra você atacar, galera Deixa as aranhas lá Tá Vai seguindo a guild Não fique pra trás Vai seguindo, vai seguindo Não clica pro caminho errado aqui, ó Tem que matar o boss lá no final Bem aqui, ó Pode ir, pode ir Pode ir Agora se a aranha pegar a galera e stunar, já era, né? Tomara que morra, velho Derrite que o Inácio tava morto de novo e não conseguiu pegar Quem ficar pra trás já era, né? Fala, gente Ah, vacilou, ficou pra trás já era, mano Fala, gente Aqui vai abrir, ó Tá chegando essas visagens aqui E vai E vai abrir É... É sério, gente Não tem como passar se eles não mataram os mob, velho Pois é, não quiseram matar Agora morreu Eu lamento Tem um monte de mob, um monte de aranha Abriu o portal, ó Esse é o portal que vai pro segunda área Agora não sei se é pra entrar, né? Não sei se eles vão dar a cal pra voltar Tenho certeza disso Bom, tô entrando no portal, vou entrar Beleza, gente Quando entra esse portal, você tem que matar essas manchas pretas aqui, ó São esses bichos aqui chamado coágulo de obscuridade Nossa, quase não sai Eu não sei muito bem a história desse evento, né? Mas é isso, né? A gente vai pra esquerda E tem que matar todos esses obscuros aí que tiveram pelo caminho, galera Vou dar uma lida aqui quando chegar na serpente, ó Tem mais um aqui Mata Tem mais outro ali embaixo Todos esses que estão com lifezinho aqui, ó Se não tiver aí, ativa o lifezinho Pra vocês matar eles, galera Aí dá bom Ó, aí se mantém nada Já desce pra cá e tal Mata esse aqui também Outro coágulo É porque é tipo o servo, né? Beleza, caiu aqui mais um coágulo Continua descendo Vai ter mais coágulos aqui pra baixo Tem mais um ali, ó Viu? Deixa o tanque agrar, claro E aí vai Você tem aí quantos tempos aí? 26 minutos pra donar Então é muito tempo Pronto Beleza Mais um coágulo morto O portal vai abrir bem ali na frente E aqui tem mais um coágulo bem ali Tem outro coágulo aqui em cima também Provavelmente a galera tá matando lá Beleza, agora é pra donar Tá faltando mais algum? Tá faltando algum bem ali, ó Tem que descer Não é pra entrar no portal ainda Oh, meu Deus do céu Desculpa que tem gente aí que eu tô Que eu não tô conseguindo responder Porque eu tô Aí, aqui, ó Tem que matar esse aqui Beleza, tancou Enfim, tem que matar todos esses daqui O que acha? Eu buguei Onde é que eu tô? Oxi Olha Eu tô aqui nessa sala Que isso, véi? Eu buguei Beleza Esse aqui já dona Não tem mais Vamos lá, deixa eu ver Ainda tem mais, mano Meu Deus Então tem que Opa, não Todo mundo foi enganado agora Ainda tem mais pra ali, ó Vai em cima lá, ó Ih, vai morrer, vai morrer Tem que separar Tem que dividir a guild Pra ser mais rápido, né? Beleza, vamos lá Mais dois aqui Tem um ali e outro ali embaixo E pro lado daqui também, galera, ó De lá Voltamos aqui pra baixo Voltamos pra cá Vambora Matar esses dois aqui Por isso que eles disseram que mudou o evento, né? Eu não sei nem onde que é Mas eu vou tentar prestar atenção aqui É, estamos chegando na última área Só que tem uma ali que eu não fui, né? Eu espero que alguém tenha passado por lá Vamos lá Tem o que demais? Vai pra abrir um portal ali no canto Tem um pontinho lá, ó É Esse aqui agora é o último Agora é pra donar Beleza, vim gravar o evento pra lá Como é que... Esperei pra nós ver como é Já achei que sabia Ah, é isso mesmo Tem que matar todos Tá certo Porque da outra vez A gente já tinha matado E eu não... Fiquei parado, né? Beleza Galera, aqui é o seguinte Quem me convidou pro grupo? Ó, olha no mapa onde tem que ir Gente, vocês estão descendo por quê? É... Tá vendo o mapa lá, ó? Onde é que tem que ir? Aí nós vamos lá pro mapa lá Pra cá Que vai ter outro boss A dica aqui é o seguinte Não ataca as minhocas Não pega na minhoca Entendeu? Oi, Anny Oi, Anny A caverna bem aí, ó A caverna bem aí, ó Ah, tem um portal Peraí, peraí, peraí Onde que tá o portal, Anny? Pera, pera Gente, gente Quem tá aqui comigo Vem aqui comigo A caverna bem aí, véi O cara não vê a caverna, mano Meu Deus do céu Calma, calma, calma Calma, Anny passou aqui Gente, tem uma passagem Volta aqui onde eu tô, ó Tem uma passagem aqui Onde a deusa de lua tá Peraí, começaram a jogar WS hoje Vem Ó, não vai pra área do boss Só passar sem atacar, tá, galera? Não ataca Vem Não ataca Não ataca o... As minhocas, galera É GG Pronto, galera Essa daqui É a área do boss, ó Olha só Que sinistro, velho Se liga Caraca, velho Caraca, velho Tem esqueleto, tem Bagulho muito doido Tá surpresa Tá curioso agora Pra ver um boss bacana Então se liga nesse boss Ó, doido É o Gengar Do Ghastly É o Gengar Ghastly Do... Do Pokémon Olha que eu transformei Ah, transformei no bichinho Uh Caraca, doido Ó Uhul Virei Virei um fantasma Eu consigo contaminar o meu amigo? Não sei Não consegui contaminar Da hora, velho Agora bora esperar a galera Que tá perdida aí Chegar Ai, ai Vambora Ó, eu vou printar Todo mundo que tá na área do boss Se morrer Eu não vou esperar, beleza? Esperar pra quê? Que o cara já vai... O cara já vai... Dona Aí, galera Olha o boss Boss novo Uhul Tô tomando dano Às vezes o boss bug demora de morrer A gente leva pra área verde aqui Será que tem? Não tem mais área verde Vai bugar o quê, rapadão? O Rock tá aqui Vambora Focam no bicho Ativa os pets aí A lagarta Lagarta A cobrinha Ih, rapaz Negói de ativar a cobra Virei fumaça Tô sem mana Que isso, velho Ah, tô sem Eu também virei fumaça Uhul Uhul Ah, aqui é pra olhar o boss Que isso, cara Que isso É o cara Stonks esse cara aqui, velho Esse aqui é Stonks Vai donar dali, ó O miserável é um gênio Mano, eu não tô conseguindo clicar no boss Achar o target Tem que matar os bichos do lado Galera Caraca, como é que dona essa desgraça Tem que matar os bichos do lado Não, esse é Ó, ele tá embaixo Tá embaixo Ó, galera Tem bicho aqui do lado Eu acho que tem que matar Não, não tem não Já mataram, né Do outro lado já mataram também Tem que ir batendo nele mesmo Até ele morrer Não tem muito segredo não, eu acho Se tiver, deixa nos comentários 300k Agora vai 150k 100k 100k 90k Caiu Uhul GZ Tornamos É isso aí, galera Será que eu abro? Eu vou abrir Vou abrir que eu vou dropar É agora Quer ver? Só porque eu tô gravando Bora, bora, bora Vem Chega Aí Se liga, galera Se liga no drop Ah, vai Vamos ver, vamos ver Vamos ver Ah Não sei o que acha Aquilo ali, rapaz Que eu dropei Manus Manuscrito Poção E que mais? Book Manuscrito também Oh, meu Deus do céu Vamos ver Pelo menos esse buff aqui Ele dá Ah É aquele buff Da hora, velho Só que eu peguei o de damage físico, né É Beleza Vamos juntar Pra ver se nós pegamos os books, né Vamos ver Deixa eu ver Se alguém dropou o book aqui Se alguém dropou alguma coisa nesse evento Vamos ver É isso, gente É evento da guild Faça Não perca tempo Você pode dropar Uma grande quantidade de gold Beleza? Galera, obrigado por ter assistido até o final Por ter paciência aí Tentei deixar o mais engraçado possível aí Conte aí Como é que a guild vocês fazem o evento Como é que vocês fazem Como é que era antes O que mudou Estão mudando muito o evento, né Fica difícil fazer o evento antes Porque a Exalted Ela é um pouquinho militar Limitada ainda Um dia nós vamos ser top das galáxias aí Vamos chegar nos patamar alto da galera Eu acredito Beleza, gente? É, gente Já tá aparecendo outros vídeos da primavera aí Clica aí pra você assistir também, tá É, e não esqueça, gente Deixar o like Comentar Fortalecer o canal Tá Lives de sexta e sábado E domingo Aqui no YouTube Não perca Tamo junto, beleza? Se você quer ver mais da Rock Games Vai lá no canal Gamer na Selva É lá onde eu posto vlog Pescaria Né E caminhadas Pela Selva Tamo junto Valeu Até mais Que ele forte abraço Galera Fique com Deus E falou Fui